Porque às vezes a pessoa pode ter tudo e mesmo assim ela ainda tá com dificuldade, né? Eu acho que um caminho, eu pelo menos acho que um bom caminho pra você tentar melhorar é a caridade, né, velho? Eu acho que parece... Ah, mas porra, velho, como é que eu numa situação tão difícil eu vou pensar em ajudar outras pessoas? E eu acho que faz muito sentido, velho, porque você não precisa só ajudar quando você tem, teoricamente, muita coisa pra oferecer, tá ligado, velho? Às vezes você tá falando, ah, eu tô... Estou extremamente... Uma situação extremamente ruim, né? Mas às vezes você vai começar a procurar um lugar que você pode oferecer a sua ajuda, manja, e você vai encontrar pessoas que estão numa situação que você fala assim, caramba, velho, Agora eu consigo me sentir um pouco mais útil, às vezes eu consigo ver uma alegria onde eu não tava conseguindo ver. Tem momentos, velho, tem momentos, muitos dias muito complicados que às vezes você, de fortalecer alguém, de tirar o sorriso da cara de alguém, você melhora muito, velho. Então, eu faço muito... Eu penso muito nessa ideia de que se você ajudar o próximo, a sua vida, ela tende a melhorar, você começa a achar um sentido, velho. Mesmo que você esteja, teoricamente, completamente perdido e sozinho, você mesmo assim ainda consegue ajudar, tá ligado, velho? Eu acho que é um negócio que, a princípio, você pode até achar e falar, ah, mano, não sei se faz muito sentido isso não, velho. Mas você vai ver que com o tempo, se você começar a fazer, vai fazer sentido. Foi o que, pelo menos eu consegui, né? Eu falo por experiência própria, velho. Eu acho que quando eu comecei a fazer live foi a pior época da minha vida, velho. E hoje eu sinto saudades um pouco da pior época da minha vida, tá ligado, velho? Eu falo, caralho, velho, na pior época da minha vida eu ainda tenho boas recordações, boas lembranças e transformar o negócio numa parada em que você fala assim, Mano, foi muito difícil, mas eu, pelo menos, eu decidi enfrentar a pior época da minha vida de uma forma mais leve, velho. E isso existe, tá ligado, velho? Triconeira Eu sou da maior tribo que existe Triconeira Eu faço parte da tribo que não desiste